Para o jogo extra, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela audiência O Brasil inteiro se ligou na Globo, a seleção ganhou, recuperou de novo o torcedor, curte O maior barato de assistir a seleção brasileira, um para a Colômbia, um para o Brasil Agora são 10 jogos sob o comando do Tite com 9 vitórias, um empate, uma invencibilidade, uma campanha magnífica E você fica agora com o seu noticiário local e logo depois, capítulo inédito de Pega Pega, Jornal Nacional de hoje Vai dar sequência a toda essa investigação sobre a nova fase da Operação Lava Jato Que investiga o presidente do Comitê Olímpico do Brasil, Carlos Arthur Luzmann Que já retiraram o passaporte e agora como ficamos O presidente da Confederação Brasileira do Futebol não pode ir ao sorteio da Copa do Mundo E o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro não pode ir à reunião que vai escolher as próximas séries olímpicas Que beleza, hein? Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência Quinta-feira tem decisão de Copa do Brasil Futebol na Globo, aqui é emoção Futebol 2017 Oferecimento Johnson's Desodorante Máxima proteção sem agredir a pele Itaú O que o mundo separa A música aproxima Brahma A Brahma está aberta Pode perguntar Vivo Turbo A única internet que você compartilha Chevrolet Onix Conectando você a um trânsito mais colaborativo E Ricardo Eletro Preço, tá no site, tá na loja Uma adolescente de 16 anos é acusado de atropelar 5 pessoas que estavam numa parada de ônibus É grave o estado de saúde do homem atropelado na BR-230 em Bahia O acidente aconteceu bem perto de uma passarela E a gente se pergunta Por que tem pessoas que preferem correr risco ao invés de usar uma passagem segura? Não é arriscado É, mas eu tava olhando Pô, eu dei que tem muito assalto nessa passarela Caminhoneiros que fazem o transporte de combustíveis paralisam a atividade no porto de Cabedelo E postos estão sem receber o produto Você vai ver também em Campino O assunto é o que vai mudar no São João da Cidade ano que vem E ainda, hora de fazer as contas e saber qual a possibilidade do Botafogo escapar do rebaixamento O JPB está no ar Boa noite Cinco pessoas que estavam numa parada de ônibus foram atropeladas hoje à tarde no Valentina Figueiredo, na capital O acusado é uma adolescente de 16 anos Ao vivo, a repórter Felícia Arbex tem todos os detalhes pra gente Boa noite, Felícia Tá com dedo Boa noite, Edilane Boa noite a todos Eu estou aqui no local do acidente Que é na rua João Maurício de Araújo Que é a principal do bairro Parque do Sol